E aí galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez nem bem um pegando na hora, também é porque eu não sei tocar as músicas, né? Mas é mais pra mostrar pra vocês o trabalho de um brother meu aí, que foi produzido pelo Joe Brother, pelo Thiago Sete. JP é o Príncipe, eu tô viciado nesse CD porque são músicas antigas no piseiro e tá muito bom, eu recomendo demais. Vamos dar uma ouvida. Calo da peste Caralho, esse bem-mão corre que eu não acho, meu Deus do céu. Cara, musicalmente tá bom demais, né? Você é doido? Eu tô viciado em ouvir isso aí quando eu tô indo pro show. Chuga que nota é essa? Caralho, é... Eu perdi uma caidinha lá. É um Ré. Apesar que eu ia passar batida essa nota. Olha, e ficou várias músicas coladas com massa pra caralho. E tudo que a gente... Nossa, mas essa música é boa, velho. Tá bom. Olha aí. Não sei nem que toque tá isso aí, né? De sucesso. Faço tenido, caralho. Faço tenido. Engraçado que as músicas antigas, você vê que tem muito mais melodia do que as de hoje, né? Tem mais notas. Opa, não sei que nota. Opa, não sei nem que nota. Opa, acho que é um si bemol. Então, o CD inteiro é só com músicas assim. Pra quem gosta dessas músicas antigas. Caraca, vai pirar, velho. Porque é muito legal. Para você de um dia pra cá. O tempo dá tudo mais. O seu lado é você. Tem muita tristeza no olhar. Mas evita me olhar para eu não perceber. Se você se anunia, vai me desvagoar. É muito bem produzido, é muito top mesmo. É gostoso de ouvir, saca? Massa demais. Caraca! Porque tem muita tristeza no olhar. Eu grito sombra e chorar o maio. Mas você não vai tudo. Vem, me ajudar. Vem. Se seu carinho eu posso ver. Vem, 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 vem. Por que se aqueis piste o meu caminho? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Cara, leviana. Lá melhor. Então galera, o CD é inteiro assim, muito show de bola. Caraca, muito foda. Tipo assim, isso aqui não é bem um pegando na hora, né? É mais uma indicação minha mesmo, porque, cara, eu gostei demais do trabalho. Ficou show de bola. Não precisa nem que tom que tá... Eu quero só você... Eu quero só você... Então galera, não é bem um pegando na hora. É só pra vocês conhecerem mesmo o trabalho, tamo junto. JP, o Príncipe tá de parabéns. Joe Brother, Tiago Sete, tamo junto. É nóis. Tá batendo 700 mil plays, aliás. Acabou de bater 700 mil plays na sua música, então já confere lá também. CD completo, baixa e vai curtir. Música boa. É nóis. Valeu. E até a próxima. Música boa.